Segundo a sessão do STJ, definiu que cabe ao juízo da execução fiscal decidir sobre bloqueio de valores de empresa em recuperação judicial. Uma construtora teve o plano de recuperação judicial homologado pelo juízo da 20ª Vara Cível de Recife, Pernambuco, em novembro de 2021. Porém, meses antes, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, tinha ajuizado a execução fiscal relativa a multas contratuais em torno de 30 milhões de reais, tendo o juízo da execução, a 33ª Vara Federal de Pernambuco, penhorado 60 mil reais nas contas da construtora, o que foi mantido pelo TRF-5. Desse acórdão, a empresa suscitou o conflito de competência no STJ. Sustentou que o juízo de direito da 20ª Vara Cível de Recife, onde se processa a recuperação, teria competência exclusiva para decidir sobre as disputas que envolvem o patrimônio. O relator, ministro Ricardo Villas-Boas Cueva, fundamentou que o juízo responsável pela execução fiscal é que deve decidir sobre os bloqueios, pois o dinheiro não é considerado um bem de capital da empresa e, portanto, o juízo da recuperação não pode interferir nesse tipo de bloqueio. Por isso, o colegiado declarou a competência do juízo da 33ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Pernambuco e, por consequência, do Tribunal Regional Federal em âmbito recursal.